Max Steel Turbo Missions Enquanto Max acelera com sua moto relâmpago Elementor aparece e se prepara para um ataque de raios mega poderosos Max desvia do primeiro, mas não escapa do segundo Mas ele não se entrega e revida com um disparo certeiro, derrotando de vez o Elementor Missão cumprida Moto Relâmpago Max Steel e Elementor Relâmpago Movimentos produzidos por computador